E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 E galera, reta final, mano Reta final, meus caralhinhos Begin Advance, capítulo 8 Capítulo 7 foi pequenininho, né? Teve 4 missões E capítulo 8, galera A batalha contra Tamamo Vamos lá, Tadakatsu Honda, Judan, Luzun Os caras chinês com nome esquisito, vambora Vamos simbora derrotar essa mulher O Tadakatsu tem a arma dele aqui, não precisa de outra arma Não, peraí Vamos colocar mais vida nele, pronto Esse cara tem umas armas mais ou menos Esse aqui eu comprei uma arma boa pra ele Vamos colocar vida nele Bom, com esses personagens aqui dá pra ir O Tadakatsu nem arma lendária tem e ele já é forte Vambora Ele é tipo um Lubu Nerfado Se eu tivesse que dar um nome pra esse personagem Eu chamaria de Lubu Nerfado Quem estiver assistindo aí, galera Mete aquele likezão e se inscreve, mano Estamos quase batendo a meta de 1k, né? Às vezes eu esqueço que eu quero bater 1k de inscritos, galera Eu esqueço de pedir pra vocês se inscreverem no canal Mas quem quiser ajudar o canal aí, mano É só se inscrever e compartilhar os vídeos Pra gente atingir um público diferente Vem cá Tem gente aqui pra cima que eu não matei, mano Tem um cara aqui atrás Esse personagem é muito parecido com o Simari Com essas habilidades dele de... De... Vento Não esse garoto aqui, o que eu tava jogando antes Vem, cavalo Do nada entupiu de inimigo aqui na porrada aí, mano Vamos dar porrada em todo mundo aqui Ué, tem uns caras amarelinhos aqui Ah, o Nessa tá aqui, mano Cadê os caras? Cadê os malucos pra gente brigar? Vai tomar especialzão Especialzão do Tadakatsu Isso é muito maneiro Podia dar mais dano, né? Bora, cavalo Cadê o cavalo, mano? Pronto Aí a ponte desceu Depois que a gente mata todo mundo Vamos subir aqui, mata geral Vocês tão esperando eu, hein? Uh, né? Uh, né? Uh, né? Uh, né? não será que você me dá uma série de números e já é bom com que você não não gosta de ter um oi 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 exército do não bom mano feito oi 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 E parece que... Perrou, mano. Vamos ter que enfrentar o foco em Lubu nesse mapa aqui, provavelmente. Morre todo mundo. Pronto. Pegamos XP pra caramba aqui, mano. Vamos lá no meio. Zum, 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 zum. Ferrari. Pronto. Vamos lá, moleque. Caramba, que... Que negócio chato, velho. Não consigo bater. Tomou, cara. Tomou, cara. Cadê o outro, cara? Vai tomar especialzão pra deixar de ser trouxa. Vai ficar defendendo, vai. Vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem. Morre, morre. oi 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não tenho não. Vá precisar de ajuda. A gente está fazendo a ajuda. Não é isso, não é isso, eu não tenho nada. A gente está fazendo a ajuda. Peguei a ajuda. Vai morrer todo mundo pro Especialzão Barreira de vento Em volta Barreira de vento é bem roubada Pronto, acho que a gente derrotou O suficiente aqui né, pro Lobu reconhecer A gente Falta mais um cara aqui Provável que falte mais um inimigo aqui Especialzão Pronto, morreu tudo Pronto, deixaram a gente entrar, vambora Eu não entendo porque esse moleque aqui tá no grupo, mano Esse molequinho das espadas aqui Esse moleque não é digno de tá no mesmo grupo que o Tadakatsu não Indigno esse moleque aqui Foca em Tadakatsu, é muito mais forte que esse moleque aqui Abre o portão Porra, não vai abrir o portão não Aí, o mensageiro Esse é um falso Lubu, mano, que tá dentro do castelo Esse personagem que tá com a gente mandou uma carta lá pra dentro Esse Lubu que tá no castelo é falso E a porta vai abrir pra gente entrar Cadê? Abre porta Eu vou ter que esperar os caras, os caras chegarem Aê Eita porra Hum, esse Lubu é falso, ele não quer enfrentar o Nezan Ah lá, descobrimos a identidade secreta do Lubu Lubu começou a atacar Shen Gong, vamos entrar Abre a porta pra gente entrar, caralho Abre a porta Aê, vambora Os caras viraram nossos aliados agora Esse Lubu pode ser uma cauda da Kyubi também, né Vamos lá Toma, Lubu Aqui é o foco em Tadakatsu, Lubu Você vai defender, mano? Haha, seu cuzão Você é forte, mas Ué, grande, mas nós é ruim Ah lá, chegou a vagabunda do Do espelho, galera Se você é a mulher e assiste meus vídeos Ignore o fato de eu usar a palavra vagabunda de vez em quando, tá Especial show Especial show Essa é uma situação difícil. O especialzão da bolinha. Caralho, o Neza está contra mim agora? É um exército falso da mulher. Ela criou um exército falso para me peitar. Porra todo mundo. Especialzão. Será que agora é o fim dessa mulher, mano? Não é possível que essa mulher vai voltar de novo depois que a gente volta a ela. Vambora. Vambora, foda-se. A mulher fez uma cópia de todo mundo, mano. Cópia do Lubu, cópia de todo mundo. Merece ser morta mesmo. Clonar o foco em Lubu. Cala a boca, perdeu, otária. Vai prender ela no espelho. Eita porra. A mulher se recusa. É a Kyuubi, mano. Era óbvio que ela era Kyuubi, né? Dia da mãe, cara. Trata. Beleza. Asculpa, cê bom! Ela viveu. Ela viveu. Ela viveu. Ela viveu. Tempo. Vou-a. Nenhuma arma boa pro Tadakatsu Os outros personagens ganharam uma arma medíocre Caramba, mano Então a Kyuubi se revelou assim e ainda fugiu, mano Vamos ver as próximas missões Perseguição pela Kyuubi Eu não sei se eu tenho esses personagens upados Vamos dar uma olhada aqui A Jiao Shan eu acho que tá upada Eu acho que eu devo ter jogado com ela na missão de recrutar o próprio Lubu Na missão de conseguir o Lubu eu devo ter jogado com ela A Jiao Shan tá nível 14, vamos colocar ela no 20? Pronto A Sanzan eu não sei em que nível tá Eu acho que ela tá nível baixo Vamos dar um up nessa menina aqui Ela tá nível 1, mano Vou colocar ela no 20 também Aquele outro cara ali eu não tô nem aí, mano Sinceramente Você, meu irmão Você vai fazer missão nesse nível que você tiver aí Vambora, galera Jiao Shan, Zoyu e Sanzan Vamos seguir a raposa Caguei Vamos lá Eita porra, o Lubu tá junto, mano Vamos lá Ela é Wander, né Então vamos colocar vida Dragon Gleam GG, mano Zao Yun eu vou colocar Não, eu vou tirar isso de você Vamos colocar Speed em você Aí sim, mano Aí sim, galera Vambora A Jiao Shan vai dar um dano bom por causa da arma dela Acredito eu É, o chicotinho dela dá bastante dano Vamos limpar tudo aqui Nossa, que especial ruim de Jiao Shan Ela faz uma dancinha Ah, já joguei com esse personagem Zao Yun É, ele tem esse cajado aqui Ele dá dano de fogo, ele é bem legal Agora eu tô me lembrando dele Especialzão Nossa, mano Os combos dele são bem legais Pronto Só alguns ataques dele que estão pouquíssimo dano Mas esses Os combos dele são bem legais Especialzão Nossa, que especial ruim, mano Agora eu me lembro porque eu não joguei com essa personagem Especial dela é muito ruim, velho Nossa, que personagem ruim, velho Já o Jiao Shan é muito melhor que ela Vamos continuar aqui Vamos dar uma volta aqui Tem que derrotar todos os oficiais que tentarem bater no cara que tá passando Nossa, eu tô quase morto aqui, mano Os arqueiros quase me mataram, galera Eu tomei umas flechadas ali e quase morri, mano Pronto, morreu todo mundo O hitbox desse ataque é bem ruim, mano Vamos lá Vamos usar um especialzão aqui Naqueles especial triplo gostoso, galera Toma Nossa, mano Ela é bem roubadinha se a gente acertar um combo A Jiao Shan tem um combo legal Que ela ganha mais velocidade Só não é muito bom de usar porque ela fica parada castando E a Jiao Shan tem um objetivo A Jiao Shan tem um proxí E a Jiao Shan tem um com licu địza Mensem não e o trabalho E a Jiao Shan tem um combo Tente de vezir Tem um combo Tente de vezir Antônio A Kyuubi tá aqui, mano Vamos ter que matar a Kyuubi nessa missão aqui, galera O Lugu tá putão com a Kyuubi Ela clonou ele, ele tá puto A julgar pelo tamanho, galera O espaçamento de uma missão pra outra Lá na tela de seleção É provável que as missões Desse arco aqui sejam grandes Aqui que tá me acertando É flechada que tá me acertando, mano Tem alguma coisa tirando minha vida que eu não sei o que que é Deve ser flechada Vamos descer aqui e enfrentar Acho que é o Lugu que tá aqui, mano O Lugu deve tá traindo todo mundo pra ele Tá o Lugu aqui, mano Ele tá ignorando todo mundo Ele tá indo pra ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Miss. O que é isso? O que é isso? Vamos matar quem está faltando aqui. Tem que ter um especial aqui, mano. Não dou paciência, não. Alcancei, cuzão. Vem aqui, cuzão. Enfrenta aqui a Lolly. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. É engraçado, velho. Oh, o que é isso? Porra, o cara fugiu... Mano, o cara me ignorou, velho O cara... Vamos pra cima deles Acho que ele vai morrer aqui com o especialzão Morreu 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 Marei Morreu Morreu É isso aí. Compras dorkas! Compras dorkas! Vai embora navio! Ok, o que aconteceu? Nós também vamos ter que ir para ele. Muito cuidado com esses arqueiros aqui galera. O jogo está ficando nível alto, os arqueiros estão dando um dano alto também. Esse navio aqui da frente vai quebrar a fileira da Kyube lá. Essa loli não me desce a garganta velho. Olha como ela ataca com o paninho dela velho. Parece aquelas crianças que não conseguem dormir sem paninho. É muito estranho, não gostei não. Tem que mandar o estilista dessa mulher fazer uma roupa que dê nela né, a manga curta. A manga está muito grande aqui. Não é possível mano. Vão me desculpa. Vão me desculpa. Vão me desculpa. O que é isso? A cinematicazinha mais inútil do jogo, né? Do barco saindo. Lubu e Jaoxan. Os dois unidos. Lubu! Lubu, me amassa no banheiro, Lubu. Oh, Lubu, come meu cu. Ai, foi mal, galera. Eu não resisti em rimar Lubu com o cu, galera. Foi mal, galera. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Simbora, cara. Ih, tá todo mundo com a vida baixa. Vamos lá derrotar a Cube. A Cube vai ser derrotada aqui, mano. Não acredito nisso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso, mano? O que é isso? Metade da minha vida Mano, ela arrancou metade da minha vida Com três porradas Tomara que ela tenha morrido Ela foi derrotada, mas não morreu Não era ela, mano Era uma ilusão Ah não, ela escatou, cara Caramba, mano Que bicho sacana Ela tem uma ilusão do Suzano, do Tadakatsu, da Kaguya Bora aqui ao chão Vem, Lubu, me ajuda O Lubu tem que ajudar a mulher dele, mano Pronto, matei todo mundo Falta o Suzano Morreu, Suzano Caramba, mano Que missão foda Derrotamos as caudas da Kyuubi Agora a gente tem que se juntar aos outros Vambora Agora que a Kyuubi fugiu Ela vai ser encurralada e derrotada num lugar só Acredito eu Esse jogo não acaba, galera Tô tentando zerar esse jogo Vambora Capítulo 8 Showdown of the Water Castle Beleza Vamos aprisionar a Kyuubi Ainda tem muita missão, hein, galera Vamos aprisionar a Kyuubi com o Espelho Divino, hein Vambora Kiyomazakato, Salpi e Gujia Esses personagens estão mais ou menos Não estão ninja baixo, não Vambora Eu tenho uma teoria de que ela vai fugir, galera Mas Tomara que eu esteja errado Tomara que eu esteja errado Tomara que ela não Esse é o cara da Sinuca, mano Esse personagem é legal de jogar O que que eu tô usando aqui? Dragon Gleam E vamos à vida Acho que dá pra usar as armas que tá aqui Vambora Tô tentando Essa mulher é louca! Eu não vou deixar de voltar! E aí! Os meus irmãos! Não é possível que não matou o capitão Parece que uma equipe da luta Eu toque no teto Lento O chão é fortemente O chão é um chão 9h E todo o chão A chão só precisa De volta A dança A chão e o chão O Mico não tem isso não, vambora Eu tinha me esquecido que o Salki é bom pra caramba E assim como o pai ele usa gelo também O que é isso? Outro Enviar o estilo. o que é isso o nisse mundo a cada um oi 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 morreu Vambora Uma mera cópia Já derrotamos uma cauda da Kyuubi, galera Cara, não tem como, galera Samurai... Warriors Orochi 3 tem a melhor história de todos os Warriors Orochi Eu não acompanhei toda a história do Warriors Orochi 4 Mas a desse daqui tá muito boa, mano Ela foi ficando boa pro finalzinho, sabe? Simbora Sobe, porra O cara não queria subir no Cavalã, mano Preguiçosão Liu Bei, você vai morrer, Liu Bei E aí Foi? E aí O que é isso? Pronto, mais uma cauda derrotada, galera. Cadê a porra do cavalo, velho? Fica chamando o cavalo, o cavalo não vem, mano. Ae, abriu o portão. Vamos embora, galera. Eu odeio a maneira como o mapa desse lugar é. Simbora. Lutar dentro de Dojo também é muito ruim, galera. Muito pequeno, muito apertado. Vamos embora. Essa não é a Kyubi, né? Pucha, a Kyubi tá aqui. Especialzão. Ae, abriu o portão. É que não é o portão. Ae, abriu o portão. Ae, abriu o portão. Ela tá fugindo, mano. desgraçada ela cara ela apareceu do outro lado filha da mãe vamos descer mas aninha tá しかし私の店 for 4つの余裕がないこれ以上逃げられないようにしましょう 皆 城の周りを包囲してもらえるかな 熱情買ってやっ さすがですが 正平らの指揮も高まりましょう Venha, cavalo Hum, core meu, é A Cube fez o clone meu, galera Quase que eu morri Quase que eu morri aqui Quase que eu acabei de... Eita porra, cara de mal do maluco Quase que eu morri, galera Esse clone meu aqui Eu ia dizer, espero que o clone seja melhor, né O cara quase me matou Vamos jogar com o cara da Sinuca um pouquinho Que eu acho ele bem legal Só as skills dele que eu acho bem nada a ver Ih, tem clones nossos aqui, ó Masa masingertou Ele se vê Sim, preciso de mal tu comentário Concentagem eu e Release Sim, océkenso eu Na lence prospects Os animais достemных Todos comparidores Bon Kraft Masos Valido Morreu Tem que tomar cuidado com essa cube, mano Ela é muito forte, cara Ela é tipo Orochi Do nada ela usa especial, você morre Daqui a pouco ela morre Fala, que ela vai abraçar Não vou desaparecer Putz, ela fugiu de novo, mano Ela está lá na última parte agora do castelo Está difícil capturar essa raposa, hein Ela fez o clone do Chutendouji do Orochi, mano. Tamo ferrado, galera. Vai morrer, Capitão da Valdi. Mano, tem um fucking Chutendouji aqui. Nossa, é a cara de mal do maluco. Vai morrer, Chutendouji. Ou melhor, clone do Chutendouji. O original Chutendouji é extremamente poderoso e nunca seria derrotado por meros mortais. Especial da Sinuka! Morrer o Chutendouji. Especial da Sinuka é muito legal, mano. Morrer o Chutendouji. Não, não é um fudido. Não, não é um fudido. Mas não é um fudido. Ele é um impostor, mas ele ainda é um Orochi, galera. Tem que tomar aquele cuidado. Tem que tomar aquele cuidado. Nossa Senhora, cara de feio. Cara de mal do maluco. É muito engraçado. Vai tomar, Orochi. Vai tomar, Orochi. Falso. Tomar um especialzão. Como eu a gente foi morta? Já a gente foi morta, o que eu falei? Nemлушa, eu não sei o que foi morto. Nem整a a minha efeito? Não. Nem senti? Nem senti? Nem senti. Orochi. É assim que eu vou. Kiko ele foi morta. Eu fui morta dele. Orochi. É uma coisa maravilhosa, né? Não, eu não tenho nada! Eu acho que eu vou derrotar o Kyuubi. Eu acho que eu vou derrotar o Kyuubi. Acho que chega de fugir, né Kyuubi? Eu vou derrotar o Kyuubi. Toma! Nossa, mano, ela vai correr pro especial! Buraco negro! Vem, cavalo! Caramba! Morreu! Ela tá morta agora, não é possível! Ela usou o especial dela! Morreu! Essa era a verdadeira, não é possível, mano! Ela usa aqui o Kyuubi. É uma coisa que tem que 0.1. E o corpo de cara que caiu no Kyuubi. Não, não é? Não, não! Meu Deus do céu, mano. Era falsa. Não permiti que Cube escape. Era falsa, velho. Caramba, mano. Desgraçada essa raposa, mano. Vamos correr atrás dela pra ela não escapar, galera. Tem que impedir ela de fugir, mano. É possível, cara. Vem, raposa, filha da puta. Não, filha da puta, fica aqui. Vai tomar porrada. Morreu. Caramba, mano. Quase que a Cube fugiu, mano. Tamamo se juntou à sua causa. Ué? Já acabou? Não tem uma cinematicazinha, galera? A gente derrotou a Cube e acabou aqui? Não, tem alguma coisa errada. Era pra ter uma cinemática nessa porra. Uai. Nossa, mano. Liberamos os Mirror Realms, que são várias missões aqui. Você agora pode editar a cor dos personagens, blá, 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 no Story Mode. Mudar o modelo dos oficiais, a galeria. Opa, cinemática, galera. Então a gente zerou o game de verdade, acredito eu. Opa, cinemática, galera. Aê. Aê. Não tem uma cinemática. Opa, cinemática, galera. Opa, cinemática. E aí? O que é isso? E aí Acabou de verdade agora? Obrigado. 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 Será que eles esqueceram de tudo? Obrigado. Lembrando, galera, o romance dos Três Reinos e o período Sengoku Jidai, que é o período de estados beligerantes do Japão, são em séculos diferentes, então os heróis do Japão foram de volta para o século XV, 1400, 1500, na divisa de século XV para o XVI, 1500, 1600. E os heróis da China voltaram para o romance dos Três Reinos. Porra, acabou, mano. Então esse era o arco do espelho da Kyube. Acho que acabou de vez, galera. É isso. Vamos pular aqui. Quem quer ver crédito vai buscar no Google aí. Vamos para o Story Mode rapidão, galera, ver o que muda. Porque a gente liberou missões para fazer. Daqui Suzano. Nenhuma missão. Aqui, liberamos Miro Realm. Ah, olha só. Então tem várias missões em Miro Realm. Cara... Ah, tem uma secundária aqui. Não, pera. Isso aqui eu já fiz. Nossa, tem várias Miro Realms aqui, galera. Cara, eu não estou a fim de bater essas missões, galera. Talvez eu faça essas missões em... em live, galera. Sendo muito sincero com vocês, beleza? Talvez eu faça uma live onde eu vou estar zerando todos esses Miro Realms, onde a gente vai fazer as DLCs. E eu realmente gostei de jogar Warriors Orochi 3, tá? Eu realmente gostei de jogar Warriors Orochi 3. Fazia tempo que eu não jogava um jogo do gênero. E eu gostei para cacete. E tem o Gauntlet Mode, né, galera? Vamos quitar aqui para o menu. Que é o que eu pretendo fazer live também para vocês, ó. New game, continue. O Gauntlet Mode é o modo que você entra, que você vai avançando e é meio roguelike. Você tem que sair, senão você se fode. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi o Warriors Orochi 3. E... comentem aí o que vocês acham. Eu devo ir direto para o Warriors Orochi 4? Ou fazer umas lives no canal do Gauntlet Mode, das DLCs? Eu fico em dúvida. Eu não sei se vocês realmente querem assistir. E também tem o fato de que eu não posso matar o meu canal, né? Ou entupi-lo de Warriors Orochi. E é com vocês aí, galera. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.